Fala galera medonha, bem-vindos a mais um episódio de The Forest Galera, deixa eu mostrar aqui agora com luz, na verdade, a minha arminha aqui, ó Boa, hein? Vou dar um tiro aqui pra mostrar Aí ela é bonita aqui, olha, recarregando Aí sim, hein? Na verdade, no último vídeo eu mostrei ela de noite, aí não deu pra mostrar muito bem, pessoal Mas agora mostrando ela como realmente deveria ter mostrado Bom, pessoal, o objetivo do vídeo de hoje, na verdade, eu quero explorar algumas cavernas Ou pelo menos uma caverna que eu não tenho explorado ainda no jogo Pra avançar um pouco na história, tá? Então, na verdade, tem uma caverna próximo daquele lago dos gansos que eu achei Que eu quero explorar ela pra ver o que tem por lá E aí nós vamos ver o que encontramos lá, os amiguinhos, enfim, deve ter alguns itens por lá Porque realmente eu não tive lá e já me falaram que tem alguns itens do jogo, da história, importantes Que eu quero descobrir Ó, pessoal, achamos aqui o laguinho, eu acho, dos gansos Então deve ser por aqui, mais ou menos, que tem a caverna que eu vi Quando eu tive por aqui Opa, aqui ó, tem a caverninha e aqui tá o laguinho Ah, tu fugiu, rapaz É, tu fugiu de novo, mas eu tô ruim, hein, tô vesgo Então, pessoal, nós vamos descer aqui, vamos pegar o nosso isqueiro E nós vamos, é, matar esse lagarto aqui, ó Rapaz, achou que ia fugir? Não, não vai fugir não Vamos pegar aqui uma carne Ó, disse que eu não posso mais pegar lisa Então a gente pega aqui, vamos botar uma armadura e vamos descer Vamos lá, vamos descer aqui E vamos ver o que tem aqui embaixo Tem aqui a dica de apertar o shift que me deram, ó Vai descendo bem mais rápido Essa aqui eu não sabia, agradeço a dica aí, hein Não lembro o nome da pessoa que me deu essa dica Não lembro se foi o Shadow, mas enfim Quem me deu a dica, galera, muito obrigado aí pela contribuição Vamos ver o que é isso aqui Alguém arranhou aqui, não, é água mesmo Tô ficando doidão Olha, tá tensa a coisa aqui, hein Vamos lá, vamos descer É, vamos ver aqui Olha, eu não tô mais enxergando mais nada aqui embaixo Logo, logo, vou ligar aqui Vou ligar, né Bom que a gente liga uma tocha Isso aí, Crash, tu tá muito esperto, rapaz Mas bora lá Olha, pessoal, tá muito difícil o jogo Os zumbis, né Os zumbis, canibais, vampiros Como quiserem chamar Estão cada vez mais tensos, pessoal Não tá fácil não, hein Quem acha que esse jogo é fácil Não é fácil não Vamos ver aqui Descer aqui Também me falaram que eu poderia tentar Opa, apagou, meu Deve ter água, então, aqui Que eu podia mexer um pouco O jogo tem algumas mudanças de cores Aqui, eu até vou tentar nessas cavernas Ver se melhora Opa, tem barulhos aqui Barulhos de informação nova Tem alguma coisa nova aqui embaixo Peguei um Opa, o que tem aqui? Uma pessoa com cabelo preto Que estava tentando te machucar Peraí, não consegui ler Mas tá aqui no meu livro Como é que fica? Aqui, ó A pessoa com cabelo preto Que estava tentando te machucar Vai desaparecer em breve Da sua vida E você ficará extremamente feliz E seis números da sorte É tipo aqueles bilhetinhos de... De... Chinês, sabe? Bilhetes da sorte, assim É... Beleza E eu tenho Eu tenho Legal Eu tenho cabelo Escuro, né? Então tá bom, né? Deu que devo ter desaparecido Da vida de alguém Então tá bom Vamos ver aqui O que a gente encontra Opa, dá pra mergulhar aqui Pelo jeito Quando tem aquela luzinha lá Porque dá pra mergulhar Mas vamos continuar aqui por cima Por enquanto Vamos pegar um buze aqui Vamos ver uma coisa Vamos fazer uns testes aqui Ó, pessoal Eu mudei aqui um esquema de cor Aqui embaixo da caverna Pra gente fazer um teste Fica mais claro Nos vídeos do YouTube, hein? Fica um pouco mais azulado Mas a gente vai ver Se fica mais claro aí Pra vocês, tá? Então vamos... Vamos acompanhar aí Eu vi que... Já... Que isso? Mas já apagou Eu vi que alguns youtubers Usam esse esquema de cor azul Vocês até me digam Se vocês acharam que ficou melhor ou não Fica mais claro Opa Só que assim Lá fora fica feio pra caramba Então, pelo menos nas cavernas Eu posso parar o vídeo E posso... Né? Botar esse esquema um pouco mais azul Talvez fique um pouco mais claro Bom, vamos ver aqui O que tem aqui Caraca Beleza Bom, vamos destinar Coisa aqui embaixo, né? Olha, eu tinha que pegar Umas dinamite Umas bombas Vou fazer Mas eu não tenho Na verdade Até tem Eu vou fazer mais umas bombas aqui Por via das dúvidas Sei lá O que vai ter aqui Tá ficando difícil demais Esse jogo Acho que bomba deve resolver tudo Tem a arma também Beleza Vamos botar aqui O que mais? Tem mais um reloginho Não, por que não funcionou? O que eu fiz de errado aqui, hein? Vamos lá Aqui Relógio Aqui E Lose O que tá de errado, hein? Fiz alguma coisa errada O relógio Coins E buzz Por que não tá funcionando? Não sei por que não tá funcionando Mas deveria funcionar Enfim Ah, já deve ter um máximo Por isso Já tem um máximo de explosivos Então vamos descer Tem alguma coisa lá embaixo? Olha Parece que sim, hein? Não escutamos barulho Mas vamos ver Vamos descer Ok Por enquanto estamos vivos Isso é um bom sinal Temos pessoas mortas Aqui O que tem aqui? The Dark Harried Man Olha Peguei esse levinho pra mim Beleza Peraí Caraca Opa Galera Eu escutei passos Sério que eu escutei passos? Aí na frente Eu escutei passos Não tô louco Pô, mas não dá pra continuar reto Ah, olha aqui Pessoal, tem bombas Ah, dá pra botar uma bomba aqui na frente Olha Vamos comer aqui um snack Bom, dá pra explodir com isso aqui Teoricamente Mas eu vou ficar longe, né? Vamos lá Vamos botar aqui E a gente bota uma bomba E corre Vai E aí? Vai funcionar? Vai funcionar Boa Ok Beleza Tá, explodiu E deveria liberar um caminho, né? Opa O que tem aqui? Uma cabeça? Liberou um caminho Beleza Mais bomba Caraca Vai gastar todas minhas bombas? Não, né? Aí não faz isso não, né? Tá, beleza Vamos explodir mais um Pô Eu fiz as bombas agora, rapaz E tu vai querer gastar todas minhas bombas? Aí não Beleza O que é que a gente tá indo? O que? Eu não enxergo nada Aí na frente Ok O que que temos aí na frente? Temos água Cara Tem tipo um corredor aí na frente Olha Caraca Eu não enxergo nada, hein? Mas eu escutei Opa Tem luz lá, hein, galera Opa Pessoal, vocês ouviram uma risada? Peraí Eu não tô louco, não Eu escutei uma risada Galera É muito sério que eu ouvi uma risada Tá o Joker aqui agora Deve ser aquelas mulherzinhas lá de quatro patas, né? Certo que aquelas mulherzinhas de quatro patas Ah, tá bom Ferreu, ferrou, né? Não, não, não Que isso? O que isso? Sai daí Que bicho é esse? Nunca vi esse bicho Caraca, que bicho é esse? Um touro isso aí? Tocou uma bomba nesse bicho Caraca, que isso? Bomba em ti Não, isso eu errei ainda Caraca, que isso? Tem dois? Eu tô ouvindo outros passos Ah, não Aí ferrou, né? Vem, vem, cara Vem aqui que eu vou soltar uma bomba em ti Uma bomba Espero que tu morra, né? Será que ele morre queimado? Caraca, que bicho é esse? Ele é gordo Ele é lento Mas ele corre muito Ele é lento Ai, meu Deus Vamos lá Caraca Ai, eu não tô vendo nada Pô, desgreu Ah, filha da mãe Ah, me atropelou Caraca Corre Caraca Velho, que isso? Caraca Que bicho é esse? Tá, vem, vem, vem Velho Explode Ah, filha da mãe Cara Fica aí, fica aí Explode Explode na tua cara Vai, vai Ah Cara Toma um remedinho aqui Vai, vai, vai Que isso? Ah, caraca Ele tá me seguindo Foge 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 Socorre, velho Socorre Vamos pegar minha katana aqui Vamos queimar esse bicho Caraca Será que ele vem aqui? Caraca Ele tá ali Boa Vamos ver aqui Vamos queimar ele Beleza Vamos queimar ele Ele não queima É isso Caraca Ele tá vindo Eu não enxergo nada Vamos botar fogo aqui Se ele me atropelar aqui Já era, né? Virei pra ter Não enxergo nada Caraca Podia simplesmente Não enxergo nada mesmo Vamos botar aqui Ah Filha da mãe Filha da mãe É Ele fica Caraca Que bicho sinistro O problema é que Eu não sei como Enfrentar ele Beleza Tá Ele vai vir pra Puta Me atropelou de novo Vai me matar É Não, não Eu tô indo Caraca Pra onde que eu tô indo Não sei pra onde que eu tô indo Tá, cara Pula no barquinho aqui Vai Ele vem no barquinho? Ele vem no barquinho Certo que ele vem no barquinho Ah, caraca O que que tem aqui? Caraca, caraca Velho Acha alguma coisa pra fugir Meu velho Ah, filha da mãe Peraí, peraí, peraí Pega o katana Pega o katana Vamos, vamos, vamos Cara Ai, meu Deus do céu Eu tô ferrado Ah, filha da mãe Morri Tô ferrado Morri Não Agora a gente recuperou um pouco Caraca, meu velho Eu tô ferrado Ah, eu tô sem energia Tô sem nada Vamos lá aqui Recuperar um pouco de estamina Caraca E agora Aqui uma corda Sobe Sobe, velho Sobe Só sobe Cara, se lá de cima Tu conseguir atacar Boa A gente mata os bichos Caraca Como é que eu vou matar esse bicho Olha Não tenho nem Ah, muito alto Não vou conseguir atacar os bichos daqui de cima Olha, tem um cara preso aqui É, o cara ficou meio Meio esquisito aí Cara Bom, se tiver outro daqui Tô ferrado, né Bah, como é que eu vou fazer Eu consigo ver eles aqui Olha, eu até consigo Mas, né O que que a gente vai ver aqui de cima Nossa Agora eu tô ferrado Se tiver outro aqui Galerinha Eu tô tipo ferrado Eu não sei nem como é que mata esse bicho Vamos pegar aqui Tem umas comidas aqui Vamos recuperar um pouco de vida E tal Olha, tem uma luz no meu cenário aqui agora, hein Beleza Vamos quebrar isso aqui Peguei um monte de flare e tal Ó, tem até pra fazer aqui uma fogueirinha Olha, pra dar uma descal... Opa, posso dar save game Boa Vai ser aqui mesmo Vamos dar um save game, galera Caraca O jogo Até o jogo fala É muito... Olha, tem um monte de save game Tem um computadorzinho A gente vai quebrar Vai fazer umas bombas Tem alguma coisa no chão aqui Olha Tem uns símbolos Ok Barulhos Do além E mais alguma coisa foi adicionada aqui A gente salvou Então a gente pode olhar a princípio, né Aonde que tá? Olha Alguma coisa Parece um altar Uma coisa esquisita Eu já vi alguma coisa com esse formato O que que tem aqui? Aqui tem um riozinho Não, pega a arma, né rapaz Vai que tem aqui um... Tipo a morte Mais uma coisa adicionada Tudo list O que que tem aqui? É morrer? Deve ser, né Explorar alguma coisa Beleza Faz o seguinte Vamos descer A gente vai fazer o seguinte A gente vai descer mesmo Porque a gente é corajoso Vamos lá A gente vai descer E a gente vai matar esse cara aqui O outro tá lá na frente Eu acho que tá lá na frente Cadê? Cadê tu, rapaz? Cadê tu? Tu tá aqui, né Então tá Tu já vai ver pra ter É Vai ver pra ter Isso Isso aí Bom, esse veio pra ter Ai, filha da mãe Caraca Bom, ele consegue Dar a volta nisso aqui Agora a gente vai ter que descobrir É, mais ou menos consegue É, ele consegue, né Ele é um filho da mãe Que ele consegue fazer O que eu achei Que ele não ia conseguir fazer Caraca Cadê esse filho da mãe? Tá ali Será que a gente consegue Dar um olhar nele? Vamos ver se a gente consegue Fazer o que eu quero fazer Pega fogo, cara Pega fogo, meu amigo Pega fogo e queima, rapaz Pega fogo e queima, rapaz É Tá Tá quentinho aí, rapaz Isso, isso Isso aí Pega mais Quer mais um pouquinho? Isso, meu amigo Pega fogo É Será que ele é cego? Como ele não tá me vendo aqui? Isso Pega fogo aí, amigão Isso aí Agora ele vai vir, né Ele tá me vendo Ele não me vê? Que estranho Eu tô aqui escondido Atrás do Opa Ai, caralho Caraca Aqui tá ele, ó Toma aí o foguinho Isso, meu amigão Tu vai pegar um foguinho É Churrasquinho Churrasquinho do creche Isso aí, meu amigo Isso aí Boa Churrasquinho, churrasquinho É bom Isso Tu não gosta de churrasquinho? Eu gosto Mais fogo Isso Cara, tu não morre É isso mesmo? Ah, eu vou te cortar, então Vou passar o pé Morre, cara Só morre Só morre, cara Morre, morre Não, ele não morre É isso Boa Foi a estratégia do covarde Mas foi, meu amigo Caraca Que bicho feio Caraca Que que isso é isso? Bom Vou cortar esse bicho aqui Porque vai que ele volta à vida, né? Vamos dar uma cortada nele Que esses bichos às vezes voltam à vida Vamos ver o que tem aqui embaixo Agora tem umas caixas Explosivos Explosivos é sempre útil Sim, é uma coisa linda Porque eu gosto de explosivos Porque eu explodir esses carinhas Beleza O que que a gente tem aqui? Opa Peguei alguma coisa aqui, hein? Forgotten Não sei o que Beleza Opa Section of books Press B Não sei o que Tudo list Vamos ver aqui Será que a gente pegou mais alguma coisa diferente? Olha Beneath the timeline Beleza Real story of não sei o que Beleza Mais um item Aqui estamos conseguindo pegar várias coisas bacanas hoje, hein? Inclusive a morte, né? A morte a gente já pegou ela ali algumas vezes hoje, hein? Vamos quebrar isso aqui Ok Pegamos mais um monte de coisa Vamos pegar Cadê o isqueirinho? Cadê o isqueirinho? Beleza A gente está pegando um monte de flare aqui Tem mais alguma coisa de útil por aqui? Bom Tem o barquinho Tinha alguma coisa no barquinho? Só um cara meio morto no barquinho Beleza Tá Tem um cara meio morto no barquinho Olha Eu acho que acabou Era isso mesmo Era o sofrimento desse Sei lá Desse gordinho aí Olha Foi tenso Matou esse cara, hein? Não é fácil não, hein, galera? Se alguém acha que é fácil Tá muito enganado Bom, vamos subir agora Agora a gente está tranquilo, né? Moral Tá um pouco melhor A gente matou o cara Afinal de contas E Agora eu não lembro nem onde é Aqui Boa Agora a gente vai subir Vamos salvar o jogo, né? Pra garantir E tem como continuar naquela água E deve ter algo sinistro naquela água O que que tem? Não tenho nem ideia Podia ser a saída, né? O episódio já está tranquilo Mas não Deve ter algo sinistro Por quê, né? O jogo gosta De eu sempre gravar duas horas Eu tenho que deixar em uns Trinta minutos O jogo não gosta De facilitar a minha vida Vamos lá Vamos ver o que tem aqui Beleza Vamos lá Vamos continuar aqui Cadê aqui o As barquinhas O que voltou? Bora Já regenerou Ah Aqui, ó Pessoal Aqui tem uma 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 E aonde Ela vai dar Não tenho Ideia Vamos lá Já estou começando a ficar com fome Daí o meu cara tem que comer Porque ele é um atleta Afinal ele sobe isso aqui Eu não conseguiria subir um metro Eu já estava morto Beleza Vamos lá Olha Depois de enfrentar aquele monstro Que me lembrou um pouco de Doom Vamos lá Né rapaz Tu merece comer um frango assado Aqui Porque quase está tensa Vamos subir aqui Vamos lá Beleza Caraca É alto isso aqui Vamos olhar ele lá Para baixo Ele sobe com uma mão Porque ele está com a esquerda Na outra E ele está ainda com o equipamento De mergulho Beleza Vamos lá Agora a gente tira o equipamento Dá uma melhorada Para a vida Cara Aqui não tem outra criatura Daquelas Porque a vida vai ser difícil Se tiver Vamos ver Opa Eu vejo luz lá em cima Galera Ah Eu vejo luz Vamos tirar o equipamento Beleza Vamos tirar o equipamento Vamos comer um snack Zinho aqui Porque o cara está com fome E pelo menos fome Ele não precisa passar O cara já passa Todo o resto Nesse jogo aqui Olha Ali não tem nada Cara Só sobe velho Só sobe Que ele ó Não sei Vamos lá Vamos lá Não sei nem onde vai dar Isso aqui Mas se for perto Do acampamento Então olha Vai ser muito bom Aonde eu estou Caraca Olha Tem Tem umas cabaninhas Aqui hein Tem umas cabaninhas Olha Dá até para dar Um save game Aqui hein O que tem aqui Tem até uma caixa Que bizarra Uma Panela Bisonho Isso Galera Foi tenso Esse episódio Olha Eu nunca tinha enfrentado Aquele inimigo Aquele inimigo Foi realmente Bizarro Não tenho nem ideia Do nome dele Não sabia Como enfrentar Passei muito sufoco Tive que voltar Para enfrentar ele Mas consegui matar Fui lá Matei Mas olha Foi tenso demais Pessoal E peguei Esse item Aqui Na verdade Essa foto Aqui De um item Misterioso Aqui Que eu vou dar Uma explorada Para descobrir O que ele é Na verdade Aqui ó Onde é que está Olha Parece um altar Eu já vi alguma coisa Nesse sentido Aqui no jogo Tá Então eu vou ver Se eu lembro De onde eu vi isso E aí ver se eu trago Um episódio novo Explicando o que é isso aí Certo pessoal Espero que tenham gostado Do episódio Se gostou Deixa o like Se não está inscrito Se inscreve no canal E a gente se vê Num novo episódio De The Forest Valeu